Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Música É gente, isso aqui que é a operação Pessoal, não tem as coisas de uma forma bem romântica Aquela luz que vocês estão vendo lá na frente é uma viadura Operação principalmente noturna, a maior parte é isso É mato mesmo, está a estrada esburacada Está o tempo todo aí na rusticidade Essa é a vida militar Música Olá, combatentes do Canal de da Guerra No vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas Alguns comentários que o pessoal fez sobre os diversos vídeos Do sistema de foguetes astros Que nós mostramos aí Por ocasião da manobra de Famosa Vamos a elas Primeiro, eu não vou identificar o pessoal Porque algumas perguntas foram meio complicadas Então, em uma guerra contra a potência Que usa mísseis de cruzeiro com mais de 3 mil quilômetros Seria alvo fácil Meu amigo, qualquer alvo Na verdade, ele pode ser fácil Como pode ser difícil Acontece o seguinte Nós estamos partindo desse sistema Se houver um aporte financeiro Eu acho que o Brasil pode avançar bastante Chegar nesses 3 mil quilômetros que você quer ir Mas o fato é que o país precisa cumprir etapas E a gente não pode pensar, gente Se for ver isso Então, tal país tem armas que alcançam 3 mil quilômetros Eu não tenho Então, eu vou fazer tudo o que ele quer As coisas não funcionam assim, pessoal E outra E nós vamos falar bastante disso no vídeo de hoje Se precisam aprender Vocês não podem queimar etapas, gente Vocês vão aí Vocês veem esses vídeos Que o pessoal faz baseado em informações na Wiki, etc Sem experiência nenhuma E já sai achando Que a vida militar é isso Na verdade, não é o que nós vamos mostrar no vídeo de hoje Ele colocou aí Muito bom Mas o sistema TOS 1 é 5 vezes mais potente Olha, pessoal Pensa da seguinte forma Nós não temos o TOS Nós temos esse daqui Só que esse aqui tem uma vantagem Esse foguete tem uma vantagem Ele é fabricado no Brasil É como diz um general amigo meu Melhor você ter um sistema nacional Que é fabricado Que você sabe que você vai receber Do que um sistema que você vai comprar no estrangeiro Você não sabe que vai chegar Tá lá no navio Se o cara resolver não trazer Ele não traz pra você Desse sistema TOS Nós podemos chegar em muita coisa no futuro Se for feito um aporte financeiro Se nós investirmos na indústria de defesa nacional Que é isso que o Canal Horte da Guerra e seus parceiros procuram fazer Nós cutucamos os congressistas Pra que haja melhores condições para a indústria de defesa nacional Pra chegar em sistemas mais avançados Comandante Esse foguete tem algum corretor de curso? São de trajetória fixa? Como funciona? Esmiúça pra nós É do Daniel Gorlich Daniel, é o seguinte Foguete Ele nunca é guiado O foguete tem uma trajetória já definida Mas a gente tem que lembrar Que o Brasil também está desenvolvendo Mísseis de cruzeiro Agora já existe uma nova geração Que é o foguete guiado Esse ele teria uma precisão maior Um CEP menor Um erro menor Então nós estamos trabalhando nisso também Isso consegue ser feito através de canardes O fato é que o Brasil está bem adiantado nessa área E é o que eu disse nos outros comentários Acho que se houver investimento nós vamos longe O Brasil está bem encaminhado na área de foguetes Aí vem uma pergunta que é dúvida de todo mundo Atingir o alvo era o mínimo que poderia acontecer Para um sistema que alguns consideram o melhor do mundo Pena que não deu pra ver onde era o alvo Pessoal, na maior parte das vezes Você está batendo um alvo Que está a 7 km de distância Você não vai enxergar O ser humano não consegue Fazer as ondulações de terreno É conseguir enxergar um alvo Que está a 7 km de distância Gente, é o seguinte Vocês têm que olhar uma coisa Isso aqui não é que nem desenho animado Que você solta O papalégua solta O projetil do canho Vai cair exatamente no alvo Tem um alvo pintado lá no chão Vai cair Não, gente Eu costumo dizer o seguinte Eu brinco muito com os meus amigos artilheiros A artilharia quando ela acerta Ela mata Quando ela erra Ela mata também Porque o raio de destruição De uma granada É enorme, pessoal Aquilo lá Você não vai bater no alvo Ele explode no ar E joga estilhaço Em tudo quanto é canto Então se você tem uma ZEREL Uma zona de reunião de tropas Ali o pessoal está ali Distribuído no terreno Cai aquele negócio Mata todo mundo Então não é esse negócio Que vocês veem desenho animado Que o cara vai lá Acerta, etc A gente bate uma área E você não vai bater com um só Você bate com uma salva de foguetes E nessa salva Se cada foguete tiver um dispersador de munição Você cobre uma área enorme Você destrói um batalhão inteiro Na verdade Então não se enganem Não vão achando que a coisa assim Você precisa bater especificamente Naquele ponto não, cara Você pega uma área muito grande Bom, aí o pessoal comentou De um vídeo do Qatar, etc Eu nem olhei o vídeo Porque também aqui não sobra muito tempo Na redação não, gente Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês Muitos países Eles fazem, na verdade Aquela demonstração pra impressionar Não é isso que o exército estava fazendo ali A gente estava fazendo um adestramento do pessoal Adestramento das equipes Essa é a realidade Então tem países Teve um caso A Indonésia fez uma grande Demonstração com astros Que na verdade é uma amostra de bandeira Pra mostrar pros vizinhos Nós temos esse sistema O Brasil, por enquanto Não tem necessidade disso Mas nós temos condições de fazer, gente Tudo que vocês verem aí Que é feito com astros Na Arábia Saudita Ou no Qatar Na Indonésia Onde quer que seja Nós temos condições de fazer Por uma razão bem simples O astros é fabricado aqui Bom, aí depois vem aquele pessoal Que fala Ah, tem que ter defesa aérea Não sei o que Não era isso que estava sendo testado No exercício, gente O exercício era de astros Não era isso que se buscava ali A gente não vai levar tudo pro mato Gente Vocês tem que ver o seguinte Quando você trabalha Vamos supor No batalhão de infantaria Que é coisa que eu tenho experiência A gente pode falar Alguma coisinha aí Você começa com o adestramento individual Então você prepara o soldado Pra ele dar tiro Fazer marcha Acampamento, etc Depois você Existe um adestramento Chamado SUBEX A gente prepara os pelotões E as companhias Aí você vai pro adestramento De unidade Depois você faz um coroamento Final Com todas as armas As integrações, etc Então não é toda manobra Que você vai ver um carro de combate Tem manobra que é só da infantaria Essa aqui por um acaso Tinha carro de combate A gente fotografou o Cascavel lá E o tiro de Cascavel também Mas na verdade O objetivo Dos grupos de mísseis e foguetes Era adestrar as guarnições de astros E outra coisa que eu preciso falar pra vocês Sobre defesa aérea, pessoal O exército brasileiro Tá trabalhando em cima disso E os profissionais de artilharia Do exército brasileiro Estão entre os melhores do mundo Esse pessoal sabe o que quer Sabe o que o Brasil precisa Tá Eu vejo umas coisas aí A gente vê alguns vídeos aí Amadores Que o pessoal fala Tem que ter isso, tem que ter aquilo Pô, meu amigo, desculpa Mas quem tá fazendo vídeo Não sabe mais Como um coronel Com experiência nos Estados Unidos Indonésia Arábia Saudita Como alguns que eu encontrei aí Esse pessoal Ele sabe efetivamente O que é necessário Agora Nem sempre você tem os recursos A gente faz o que é possível Com os recursos Que a União nos disponibiliza Mas vocês podem ter certeza De uma coisa As forças armadas brasileiras Elas tiram o máximo Tá De efeito dos recursos Que a União nos disponibiliza Outra coisa, gente Eu vejo muitas pessoas falando Ah Precisa comprar isso Precisa comprar aquilo Você tem que ver o seguinte Será que é isso Que o exército quer? Né Porque eu vejo as pessoas Que afirmam isso O cara vai Faz um vídeo Fala que tem que comprar isso Você não sabe mais Que o pessoal Que tá metendo a mão na graxa Pessoal Desculpa Eu mostrei esse vídeo aqui Eu abri esse vídeo Mostrando como é Que é um comboio noturno Pra vocês terem uma ideia Mato é isso, gente É uma vida em dificuldade Né Você tem que levar tudo Tudo Você vai ter que levar água Você vai ter que levar diesel Pro teu gerador Você vai ter que levar barracas Você vira um profissional São trinta e poucos anos Alguém chega general do exército Tá no mínimo trinta e cinco anos Se adestrando aí Se preparando pra guerra Então gente A gente tem que ter respeito Por esses profissionais Eles sabem o que eles querem O exército brasileiro Ele tá no mesmo padrão As forças armadas brasileiras Estão no mesmo padrão Das suas congêneres internacionais A diferença é que lógico Você pega um exército Que nem americano Tem recurso aí abundante Eles tem muito dinheiro investido Aqui a gente não tem Tanto recurso Precisa usar com mais parcimônia Mas não vão achando Que os militares brasileiros São despreparados Porque não são A prova disso É que muitos militares De outros países Que tem exércitos mais sofisticados Vêm se adestrar aqui Aí teve um cara lá Que ele colocou assim Só isso O grade faz mais estrago Ô gente Vamos ser realistas Uma parte aqui Nunca vi um grade de perto A maioria esmagadora Nunca viu Então o cara tem que aprender A gente tem que aprender Aqui a gente procura Ouvir profissionais Vai no mato Filma Eu mesmo tive uma vivência militar Expressiva E a gente procura ouvir Os profissionais Aproveitem essa oportunidade É raro na internet Você ver um profissional Falando e entrevistando Outros profissionais Sobre aquele assunto Aqui vocês vão aprender A realidade da coisa A gente não tem fantasia Aqui eu não imagino as coisas Aqui a gente pega Se não sabe um assunto Passa a mão no telefone Liga para um piloto Liga para um operador De submarino O que quer que seja Pergunta para ele Então Infelizmente gente Existe uma diferença Muito grande Entre a fantasia Que vocês estão vendo Na internet E o que acontece Efetivamente Numa força armada E esse treinamento E esse treinamento Que eu mostrei para vocês Acontece no mundo inteiro Pessoal Isso aí É pura vida militar Outra coisa gente Nós usamos a munição SS09TS Que é uma munição de exercício Ela tem um alcance Em torno de 9 km Existem munições mais sofisticadas Tipo o SS80 Que alcança uns 80 km O SS60 SS40 SS30 Enfim O Astros tem uma variedade Muito grande de munição Tanto no quesito alcance Quanto no quesito efeito Que você deseja Então Nós mostramos A possibilidade mais básica Do sistema Astros Ele é muito mais que isso O sistema Astros A Vibraz O exército brasileiro Eles tem que ser motivo De orgulho para nós Gente Eu acho que nós temos condições Aí O que eu falo sempre Se houver aporte de recursos De muito mais longe Do que isso O fato é que o exército Está preocupado com a defesa do país Com a nossa soberania As três forças Estão muito preocupadas Nesse sentido E esse exercício Mostra isso O sistema Astros Ele vem sendo desenvolvido Há quase 40 anos Nós vamos trazer um militar aqui Que trabalhou com o engenheiro verde Que foi o cérebro Que deu início a tudo isso E eu acho que nós chegamos Num padrão de excelência mesmo Tanto que o foguete Está sendo exportado Para diversos países Então vocês tem que pensar Tudo isso gente Eu vejo a coisa Da seguinte forma Esse aqui é um canal Que ele acaba entrando Em confronto Com muita coisa Que vocês veem por aí Por quê? Porque é um canal Feito por militar Essa é a realidade A gente pega informações É um militar Analisando informações militares Então acaba dando choque Por quê? Porque vocês veem aí De observações civis Da coisa O civil está preocupado Com coisas que para o militar Não tem importância A gente chama isso De bisuleu O civil gosta muito De bisuleu Por exemplo O atirador Que mais Não sei o que Isso para a gente Não interessa Você está interessado Em formar o soldado Meu amigo Se o soldado médio Tiver um número De acertos razoável Você tem um exército Eficiente A gente não está preocupado Com o melhor Atirador do exército Esse cara vai para a competição Beleza Mas talvez esse cara Não se saia tão bem Numa situação de combate Outra A gente não vai conseguir Formar num exército De 100 mil homens 100 mil atiradores excelentes Esse aqui é o cara Mediano ali Que ele vai cumprir A missão Então A gente não está muito Preocupado com determinados Bisuleus Não A gente está preocupado Com a operacionalidade Total da coisa Então num exercício Que nem é estoaço Você não está vendo só o tiro Você está vendo Se o pessoal sabe Colocar um caminhão Daquele em posição Está vendo o deslocamento Você quer ver Se o sujeito Sabe se deslocar No meio do mato Porque tem pontos Que o GPS Não funciona Vou dizer para vocês A maior parte Dos pontos No sertão Onde eu andei Eu olhava lá O celular Não tinha sinal Gente Então você não tem Fica muito difícil Se orientar Por mapas eletrônicos Eu vejo muito Você vai acabar vendo Muita gente Se perder Nessa brincadeira Então quando você vai Para o mato Você acaba adestrando Todas essas coisas Que são importantes Realmente No dia a dia Das operações militares Gente Caminhando para o nosso Encerramento Eu queria dizer o seguinte Amanhã Segunda-feira Nós vamos fazer um vídeo Para o Clube de Canais Uma live exclusiva Eu ia fazer hoje Mas acabou ficando tarde Fui deixar para amanhã Por volta das 8h30 9h A gente avisa antes Durante o dia Vai ser uma mini live Exclusiva Para os membros Do Clube de Canais E eu quero encerrar Esse vídeo Com uma frase Que todo mundo Uma frase de Camões Todo mundo passou Pela Academia Militar Das Agulhas Negras Sabe Essa frase É muito importante Para o conhecimento Militar de vocês Então vamos ver Qual que é essa frase Gente E aí Música Música